Com o objetivo de incentivar os cuidados com a saúde dos homens e conscientizar a população sobre a prevenção ao câncer de próstata, o Juventude recebe a exposição fotográfica do projeto Os Invictos, realizada pela Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM. As fotos que foram feitas no Veloparque ficaram expostas no Estádio Alfredo Jacone até o dia 9 de novembro, nos espaços visitados durante o Jacone Tour. Idealizado em 2019 pelos próprios homens atendidos pela APCAM, o projeto tem por objetivo também combater o preconceito em torno dos exames preventivos. Na última quarta-feira, o Estádio do Juventude recebeu nove invictos. Eles realizaram um tour pela Casa do Verdão e tiveram um dia especial. Apoio a Pessoas com Câncer Então, foi muito tempo maturando esse projeto para que hoje, então, os invictos pudessem estar aqui no estádio, fizessem o tour e, como surpresa, então, eles viram que as fotos, né, que eles foram, então, que fazem parte do projeto da APCAM desse ano, que elas estão expostas aqui no Jacone. A exposição fica aberta ao público, o pessoal pode vir aqui ao estádio com agendamento? Isso. Na verdade, quem faz o tour vai poder ter acesso, então, a essas imagens, porque elas vão ficar durante, no espaço do percurso do tour. Então, algumas vão ser colocadas aqui na entrada do memorial, na zona mista, na entrada para o campo também. Então, elas vão estar, essas dez imagens que fazem parte desse projeto, elas vão estar, então, colocadas ao longo desse trajeto que a gente faz o tour. Neste ano, então, são nove invictos que participam durante todo o ano de diversos encontros nos quais a gente trabalha várias questões, muitas delas emocionais, assistenciais, nutricionais, para que agora, em novembro, eles estejam preparados para divulgar toda essa questão da prevenção. Todos os anos é um tema, sempre do universo masculino, dos quais eles ajudam a escolher e também participam de todas as palestras preventivas que a PECAM faz durante todo esse novembro azul. Importante a temática, porque a gente está vivendo esse novembro azul, começando aqui no Juventude o mês, tratando desse tema, que ainda tem várias situações, da questão da prevenção do diagnóstico precoce e até mesmo do preconceito que a gente sabe que, infelizmente, ainda existe. Sim, o preconceito é a maior barreira que os homens enfrentam para receber um diagnóstico precoce. Mas isso é pura invenção da cabeça deles, é algo emocional. Muitas vezes a prevenção é feita desmistificando as questões dos exames preventivos e falando sobre o assunto, porque quanto mais a gente falar e levar informação, menos preconceito vai existir. Muitas vezes o que a gente pensa que é o câncer é uma coisa bem mais difícil de trabalhar. Tem toda a questão da baixa imunidade do organismo. A gente pode pegar qualquer tipo de doença bem mais facilmente. Qualquer tipo de doença que a gente pegue, por exemplo, uma gripe, ela agrava rapidamente e pode se tornar uma pneumonia. Então a recuperação é bem mais difícil, o agravamento é bem mais fácil. Essas doenças que, digamos, seriam corriqueiras para quem tem saúde. A gente luta todos os dias, ser paciente oncológico e viver uma luta diária. E acordar todo dia, pronto para a luta. Pronto para qualquer tipo de tratamento, para qualquer medicamento, para qualquer dor, acordar com dor, conviver com dor, dormir com dor. Ser paciente oncológico é ser uma pessoa preparada para uma nova vida. Não existe mais aquela antiga vida. Não, uma hora vai voltar ao normal. Não, nunca vai voltar ao normal a tua vida. Nunca vai voltar ao normal. Tu vai ter que ter cuidados, tu vai ter que ter... Cuidados que tu vai passar a tua vida, exames periódicos, mesmo depois quem, digamos, se recuperar, vai ter que ter exames periódicos, vai ter que fazer acompanhamento. A questão não só do câncer de pulmão, enfim, mas a questão de outros cânceres, como é o caso de próstata, que é bem comentado nessa época, o pessoal tem aquele preconceito contra o exame, só que a saúde e o desafio de encarar a doença, quando ela está em um estágio avançado, é muito mais difícil do que, de repente, quebrar um tabu, enfim, fazer um exame. A gente vai encarar com a seriedade que tem que ser encarada, basicamente é isso, com a seriedade que tem que ser encarada. Mas, principalmente com serenidade, serenidade para saber que o dia mais importante que existe no planeta é o dia de hoje. Hoje é a minha festa, hoje é o meu ano novo. E o dia de hoje, com certeza, é o mais importante. Eu espero, claro, com esse depoimento, com essa entrevista, poder contribuir com várias pessoas que passam por diversos problemas, e, muitas vezes, vou largar tudo de mão. Não, não, não. O dia de hoje está maravilhoso, pessoal. A gente veio aqui, o gramado, está molhado, eu molei a calça. Eu tive a oportunidade de acessar as escadas e ir ali, sabe? Eu estou vivo, entendeu? Eu estou vivo. Então, assim, eu sou muito grato por tudo isso, grato às pessoas, grato à minha esposa, que me acompanha, né? Grato à minha esposa, que me acompanha essa jornada, que, com certeza absoluta, a gente vai superar. Com certeza absoluta. Grato à minha filha, ao meu irmão, à minha família, aos meus amigos. Grato a todos, grato a vocês, por estar dividindo esse momento comigo, né? Muito mais do que emoção, o que a gente precisa de força, né? A gente não pode se abalar, sabe? Muitas vezes eu percebi que tu está meio com o olho meio... Pra chorar, mas a gente não pode chorar. A gente tem que ter força. Força o tempo inteiro. Sabe? Eu não posso me abalar. Se eu começar a chorar, minha esposa começa a chorar, minha filha começa a chorar, todo mundo ao meu redor não começa a chorar, mas não, eu tenho que ser forte, forte até o fim. Nem sempre tudo dá certo, mas enquanto tudo der certo, a gente continua jogando. Aplausos. 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 Aplausos.